Olá, queridos! Seja bem-vindo ao Toco com a Márcia. Hoje, muito especial, nós estamos dando continuidade no assunto que nós começamos sábado passado, sobre violência doméstica, e continua aqui conosco a Adriane Araújo, pedagoga, mestre, PHD, PQD, tudo, até piraquê. Então, ela vai falar com muita explicação para você entender sobre esse assunto, a violência doméstica, casos terríveis que nós estamos sabendo, vendo aí dia a dia, e nós não nos conformamos com isso, né, Adriane? Então, nós vamos dar essa continuidade para você ficar sabendo um pouquinho mais. Eu tenho aqui mais uma pergunta para a Adriane. Quais as consequências que trazem num lar afetado pela violência? E quais as marcas que as pessoas que vivem nesse lugar vão carregar em suas vidas? Olha só que pergunta! É um prazer estar aqui novamente, pastora, para a gente estar conversando sobre esse assunto tão complexo, e tão relevante para os dias de hoje. Para os telespectadores de hoje, eu sou mestre em educação, pedagoga, e faço doutorado na UERJ, e esse tema da violência sempre nos atravessa nos nossos estudos sobre educação. E também, por uma experiência pessoal de ter vivenciado, visto, né, se o testemunha de violência doméstica, a gente está discutindo essas questões aqui, baseado nessas experiências. E para responder a sua pergunta, a gente tem consciência de que as consequências são as piores possíveis. A violência, ela traz traumas físicos, psicológicos, emocionais, espirituais. Então, assim, é um fator, é um fenômeno que existe, que está aí, mas é o mais devastador para o ser humano. E crianças que crescem, geralmente, violentos, e aí desenvolvem uma personalidade violenta. Não todos, alguns conseguem ser resilientes, mas quem não consegue desenvolver a resiliência, acaba repetindo padrões de comportamento. E eu queria dar esse alerta a respeito de jovens que experimentaram, que vivenciaram, que foram testemunhas de violência e se sentem afetados. Procure ajuda, procure leituras a respeito disso, psicólogos, psiquiatras que podem ajudar você para segurar o seu impulso. É porque, por conta da pessoa não ser humilde, né, ter autossuficiência, tem que recorrer à ajuda. Porque não vai conseguir sozinho, né, deixam marcas profundas que aí acabam com a vida da pessoa, o que Deus tem um propósito com ela, os sonhos, os planos de Deus para essa pessoa, na verdade. É, se eu pudesse dizer, acho tão perigoso, né, a gente classificar, mas eu acho que a pior consequência é a continuidade. É não estancar aquela situação, não ter um ponto final naquela história e levar para outras gerações esse problema, para outras famílias. Outras gerações. Porque as marcas, nós já sabemos, são marcas de fim de casamento, são divórcios, né, são crianças rebeldes porque se sentem violentadas, não se sentem seguras. O lar dessas crianças é um lar que ela não tem segurança, não é um lugar que ela quer voltar, porque o lar deveria ser um lugar de aconchego, de amor, de compreensão, de conflitos, mas de respeito. É interessante, você está falando algo que muitas pessoas que estão agora nos assistindo não sabem. O porquê que acontece isso, essa violência toda dentro da minha casa, por conta de que? Maldição de geração, familiar, né? Por que não foi resolvido lá atrás, né? Ou na infância, né? Então, olha só, você já está sabendo aí. O conhecimento, ele traz luz. Até a palavra aluno significa sem luz. Quando o aluno, ele aprende algo, ele tem a revelação daquilo, ele aprende aquilo e pode até se tornar um professor depois. Esse é o significado. Então, você ler sobre, estudar sobre, se interessar e permitir se identificar se há esses traços em você é um ponto muito importante para estancar uma continuidade. Porque é devastador os danos, a pessoa fica insegura, a pessoa que sofre a violência, os testemunhos da violência, todos ficam em um ambiente de insegurança. Muitas pessoas, pastora, eu já ouvi falar, que pensavam assim, nunca vou casar, porque eu vou casar com homem para me bater, porque fica com uma imagem, cria uma imagem do homem ou da mulher, seja quem for o agressor. Eu nunca vou ter filho, porque eu não vou saber cuidar, ou então vira aquele pai e mãe permissivo, passivo, e não consegue educar o filho, porque não consegue ter equilíbrio. Então, as consequências são as mais devastadoras e o importante mesmo é a gente ter esse tipo de espaço para trazer a luz, para trazer conhecimento, para que as pessoas se sintam ali, pô, esse assunto me interessa, eu vivo isso. Às vezes, querido, você não bate, mas você grita, você ofende com palavras, uma palavra de amaldiçoa, dizem que a pessoa não é, são diversos tipos de violência que a gente, como adultos, conscientes, precisa identificar a luz do conhecimento para a gente poder mudar o nosso comportamento. Eu, assim, eu estou sentindo que muitas pessoas estão abrindo entendimento, recorrem à ajuda espiritual, depois uma ajuda até mesmo com psiquiatra, porque... Terapeutas, né? Terapeutas, e tem agora, né? Deus está levantando muitos terapeutas para famílias, então, eu acho que você tem que recorrer à ajuda a um socorro, antes que seja tarde demais. É verdade. Porque muitas vezes, não entendem o que está acontecendo, mas por que isso? Porque também vai afetar o caráter da pessoa. O que elas viram no passado, afeta o caráter. O comportamento. O comportamento, a personalidade. É a reação daquilo que viveu. E uma outra causa, pastora, que é bom a gente ressaltar aqui nesse programa, é o alcoolismo. O alcoolismo, ele é uma doença, ele precisa ser tratado. A pessoa que bebe repetidas vezes, sem controle, precisa entender que ele precisa de ajuda. Muitas das vezes, o alcoolismo gera violência, se não todas as vezes, mas na maioria, gera violência, porque aquela pessoa chega em casa bêbada, está com os sentidos misturados, não está tão consciente do que está fazendo. Não está sóbrio. Se tiver um impulso, vai agir com violência. E muitas das vezes, quando sai do porre, descobre que nem sabe o que fez e pode ter feito algo muito grave. Não lembra. É verdade, hein? Olha, é um outro ponto também. Tem uma outra pergunta aqui, porque a gente já está acabando o nosso programa e esse assunto vai rendendo, porque é muito complexo. É complexo. Como posso identificar, sim, meu lar, existe a violência doméstica? Como a gente estava falando, né? Pelos gritos, pela falta de respeito, pelas violências simbólicas que a gente falou no programa anterior, são os estereótipos que se colocam, pela violência psicológica, quando a pessoa agredida, a vítima, ela se sente de uma maneira coagido e ela acha que não tem ninguém por ela e aí o agressor percebe isso e a encarcera mais ainda. Tanto emocionalmente, você não tem ninguém, você não é nada, ninguém vai fazer nada por você, você não tem condições de viver sem mim. Então, a gente precisa identificar isso, você pode sim, você tem ajuda, você tem respaldo jurídico, ninguém aprova uma situação dessa. Então, assim, esses tipos de fatores, e claro, quando a agressão física, ah, foi só um tapinha, ah, foi só um empurrão, não. Ninguém tem... É o início de uma tragédia. Exatamente. A pessoa é casada, mas cada um é um indivíduo, merece ser respeitado, merece um tratamento mais adequado possível. É claro que os casais têm conflitos, mas os conflitos se resolvem no diálogo, não na ofensa. Então, são pequenas, a violência não começa na tragédia física, né? Não começa ali, já há um histórico que leva a pessoa até isso. Palavras que ofendem, e aí a pessoa vai aceitando, e o agressor vai crescendo, cada vez que você vai dando, vai sendo passivo, ele vai crescendo, e a violência vai aumentando. É, vai crescendo. Isso mesmo, porque ele se sente ali, já dominando uma situação, né? Ah, é boa, agora que eu vou fazer mesmo, né? Pra gente terminar, Adriane, você estava falando sobre a lei da Maria da Penha, eu citei aqui no programa passado, em 2006, né? Foi elaborado pela Maria da Penha, que sofreu, e quase que ela morreu, e ela abraçou essa causa, e agora outros políticos, né? Estão fazendo o que que você estava falando? É, eu estava conversando com a senhora nos bastidores, eu estava lendo sobre isso, há projetos que já foram aprovados, eu não tenho aqui o número certo, mas é fácil de encontrar na internet, pelo Google, pesquisando, há projetos que estão em andamento e aprovados. Há projetos de países, isso já está aprovado na Austrália, inclusive eu tive a oportunidade de conhecer lá um pouco, e lá, se o homem tiver aqui, se o brasileiro que quiser entrar na Austrália, e tiver fechado pela lei Maria da Penha, ele tem o visto negado, porque eles não querem esse tipo de perfil de pessoa lá, quem quer esse tipo de perfil de pessoa? E existe também um projeto de lei, de que homens envolvidos, que foram envolvidos na lei Maria da Penha, também não vão poder participar de concursos públicos, então os valentões estão sendo cercados, precisam aprender a lidar com seus relacionamentos, com a sua própria natureza, buscar ajuda, porque vocês não vão ter mais respaldo sobre isso, a lei só vai apertar. Tem impunidade, porque é muito sério, é muito grave, violência doméstica, qualquer tipo de violência, e nós estamos aqui terminando. Lar não combina com violência, lar é lugar de aconchego e amor. É isso aí que eu queria que você fechasse, dando uma mensagem para os nossos telespectadores, como remediar, o que eu faço para tornar o meu lar um ambiente de paz e harmonia, porque o nosso lar, ele tem que ser um pedaço do céu, e não do inferno. Temos divergências, temos as indiferenças, pensamentos que não são iguais muitas vezes, mas quem sempre vence é o Senhor Jesus dentro da nossa casa. Traz Jesus para a tua casa, traz Jesus para o teu casamento, Ele é o centro, Ele é o amor, traz amor, traz diálogo, traz respeito para a sua casa. Lar não é lugar de violência, lar é lugar de respeito, aconchego e amor. Então a gente conseguiu fechar esse assunto, ainda tinha mais, mas em outras ocasiões nós vamos trazer uma outra convidada, quero agradecer a presença aqui da Adriane Araújo. Eu que agradeço a oportunidade. É uma filha nossa. Olha, não saia daí, tem muito mais no projeto Vida Nova na TV, e eu termino despedindo e falando para você que Deus te abençoe muitíssimo. Obrigado. Obrigado.